Música Nós somos acadêmicos do curso de engenharia florestal da Universidade Federal do Amazonas e ganhamos o concurso de jovens empreendedores florestais proporcionado pelo IDESAM na categoria de usinas com o termo de briquetagem como alternativa do manejo de resíduos de madeira A briquetagem consiste basicamente na compactação de um resíduo pode ser utilizado em várias matéria-prima, mas a madeira em si tem algo especial porque ela é muito requisitada, o mundo precisa de madeira entretanto há perdas e essa perda é contabilizada na realização então você pegando esse resíduo e agregando valor a ele, vai estar agregando valor também à floresta Música Enquanto a água é retirada da floresta e levada para a madeireira e beneficiada, sobra muito resíduo de serragem e esse resíduo, quando chove muito, pode entupir bueiros e quando tem uma seca muito grande, para os moradores que se localizam perto de uma madeireira pode causar problemas como asma, bronquite, problemas respiratórios e assim Essa briquetagem, ela gera fonte de renda como a produção de lenhas para padarias, para pizzarias e também é uma solução, porque esses resíduos não têm um destino certo ele é tido como lixo Música Primeiramente essa ideia foi tida em uma aula de química da madeira onde o professor pediu para ler um artigo sobre recursos energéticos florestais e tinha lá a briquetagem de diversos materiais mas principalmente era sobre coco a briquetagem usando resíduos de coco mas voltando para o meio florestal, ele pensou nisso o que vai ser feito com esse resíduo? Música